O IFPB consolida o seu processo de expansão Ao chegar em mais uma cidade do sertão paraibano Desta vez, o município contemplado é Catolé do Rocha Que fica a mais de 400 quilômetros de distância da capital João Pessoa No dia em que Catolé comemorou seus 177 anos de emancipação política O Instituto Federal da Paraíba presenteou a cidade Com a inauguração do Centro de Inclusão Digital A solenidade aconteceu no dia 26 de maio deste ano Com a participação da população e apresentações artísticas O reitor do IFPB, João Batista de Oliveira Silva Esteve presente no evento acompanhado do diretor-geral do Campo Sousa Francisco Cicupira O Centro de Inclusão Digital é o nosso presente para essa cidade Que hoje aniversaria e consolida a sua história de, vamos dizer assim, de grande, de uma cidade De uma grande gente, poder dizer assim Grandes pessoas, grandes personagens na história da Paraíba A estrutura, pelo que recebemos do IFPB E pelo que vemos que vai funcionar aqui Com certeza, este é um grande benefício para toda Catolé do Rocha O ato inaugural foi oficializado com o corte da fita simbólica E o encerramento da placa oficial Em seguida, o evento continuou no auditório do Centro de Inclusão Digital E a educação é o alicerce para que a sociedade possa desenvolver Para que nós possamos ser um país melhor Por isso, minha batalha Por isso, nossa batalha junto com o prefeito Para que o Centro de Inclusão pudesse ser criado O Instituto Federal Foi um sonho realizado também Junto com o professor João Batista Porque acreditamos nisso A educação é o alicerce da sociedade Catolé do Rocha já está vivendo um aumento da tecnologia E a gente vai ficar junto Em parceria E tentando colocar o maior número de cursos De cursos a nível médio Cursos, esses cursos básicos E também cursos superiores Os recursos aplicados no Centro de Inclusão Digital São fruto do convênio firmado entre o IFPB A Prefeitura de Catolé do Rocha E os Ministérios da Educação e da Ciência e Tecnologia As instalações são no prédio da antiga maternidade da cidade Onde haverá cursos de formação profissional básica E prestação de serviços especializados na área de informática Para jovens e adultos O Instituto investiu aqui mais de 300 mil reais Entre equipamentos, móveis e utensílios O Centro de Inclusão Digital hoje Vocês já perceberam Um espaço adequado, readaptado Para as ações educativas que estamos implementando aqui Eu diria O carro-chefe vai ser informática E com equipamentos de ponta Que é o que nós temos hoje no Instituto Só para você ter ideia São quase 80 computadores Formando 3 laboratórios Para informática básica Linguagem e programação Haverá um laboratório de hardware e redes Isso com vistas a cursos de qualificação profissional Mas também outros cursos Que utilizam a informática como ferramenta O Centro de Inclusão Digital vai ser gerenciado Pelo Campos Souza do IFBB E vai funcionar com apoio da Prefeitura Que será responsável pela funcionalidade do prédio Oferecendo servidores, pessoal de limpeza, vigilância E serviços de internet O Campos Souza se prontifica Se coloca à disposição Para colaborar com esse projeto Colocando à disposição Do Centro de Inclusão de Catalé do Rocha Toda a sua equipe de professores De técnicos De profissionais da área Ajudando também na infraestrutura Para que realmente Os objetivos da instalação desta instituição Deste instrumento Desta ferramenta Possa ser bem utilizado Pelas pessoas Pela população de Catalé do Rocha Ajudando também na infraestrutura Ajudando também na infraestrutura Ajudando também na infraestrutura Obrigado.